Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre gimnospermas e angiospermas. Eu sou a professora Jéssica, vamos lá? Então o que é importante a gente saber sobre esse grupo de plantas? O que vai vir de novidade e de diferencial em relação às brióptas e às pteridóptas que foram os grupos anteriores? Quando a gente fala de gimnospermas, do grego gimnos significa nu e esterma significa semente, ou seja, a novidade agora vai ser a presença de semente, só que é uma semente desprotegida. E uma outra característica é que ela vai ter a característica que as pteridóptas começaram a apresentar, bases condutores. Só que se diferem das pteridóptas porque vão ter essa novidade, além dos bases condutores, vão possuir também estrutura de semente. Então são as primeiras plantas produtoras de semente, mas que ainda não produzem frutos. Quais são as outras características importantes desse grupo? É um grupo constituído por seres pluricelulares, ou seja, formado por muitas células, que são eucariontes por ter uma célula organizada com núcleo, são autótrofos, né, porque produzem o seu próprio alimento, são traqueófitas e são cormófitas, ou seja, vão possuir órgãos diferenciados, vão possuir raiz, caula e folha. E são plantas terrestres que vivem preferencialmente em locais frios ou temperados. Uma outra novidade, então, que surge aí é que agora esse grupo também não vai ter uma dependência da água para que o processo de reprodução aconteça, diferente dos grupos anteriores. O que mais que é importante eu saber sobre esse grupo, o grupo das gimnospermas, né, que elas são mais abundantes, são encontradas em maior quantidade no hemisfério norte, onde nós temos a formação de extensas florestas chamadas de taigas ou florestas de coníferas, que no Brasil ficam localizadas lá na parte sul, onde a gente tem a mata de araucária, que é um bom exemplo de formação vegetal nesse sentido, onde a gente vai ter a predominância de uma gimnosperma chamada de araucária angustifólia, ou de um jeito mais popular conhecida como pinheiro do Paraná. Além dos pinheiros, nesse grupo nós também encontramos, né, as ciprestes, as sequoias, o cedro, a gincobilóbia e as cicadáceas, tá? Aí nessas imagens a gente tem a ilustração de como que seriam, né, esses indivíduos. Percebam também que agora eles vão ser bem maiores de alturas em comparação aos grupos anteriores, né, porque os vasos condutores vão estar mais envolvidos, digamos assim, e não vai ter a dependência da água, que também vai ajudar nesse crescimento mais elevado. O que é importante eu saber aí sobre a reprodução, já que agora não tem uma dependência da água, tá? A semelhança das demais plantas terrestres, a reprodução ocorre normalmente por um processo que a gente chama de metagênese, ou seja, nós temos a alternância de gerações. Tem um período do ciclo, que é onde a gente vai ter o predomínio de reprodução sexuada, e um outro período que a gente vai ter o predomínio da reprodução sexuada. Então tem os dois períodos aí acontecendo. E ao contrário do que acontece com as pteridófitas, como eu disse pra vocês, esse grupo não tem mais dependência da água, do meio externo, pra que a reprodução aconteça. E aí, como exemplo de reprodução nesse grupo, de plantas nós temos o pinos silvestres, né, que é o pinheiro europeu, que o ciclo reprodutivo apresenta alguma semelhança com o das pteridófitas heterosporadas, principalmente com o ciclo da celaginela, que era um representante que a gente viu anteriormente. Então o que a gente consegue observar aí nessa imagem? Que no ápice da planta a gente tem a presença do megastrópulo, né, que é o estrópulo feminino, a parte feminina desse pinheiro. E no microstrópulo nós temos aí a parte masculina, tá, em um mesmo esporófito. E aí o que eu posso observar nesse representante aí que a gente tem na imagem, o pinos silvestres, né, que no ápice da planta a gente tem a presença do megastrópulo, que é o estrópulo feminino. E lá embaixo a gente tem o estrópulo masculino, que é chamado de microstrópulo. E aí qual que é a diferença? A gente tem o dimorfismo sexual, né? A parte feminina, ela é bem maior em relação à parte masculina. O que mais que é importante eu saber aí sobre os estrópulos das gimnospermas, afinal, né? Eles podem ser tanto masculino quanto feminino, como a gente viu anteriormente, ou seja, em alguns casos pode ser planta monóica, se só tiver um deles, ou pode ser dióica, se tiver os dois, como foi a última ilustração que eu mostrei pra vocês. E aí o que mais que é importante eu saber sobre esse grupo, pra que a gente possa fechar as características das gimnospermas? Que quando a gente fala da reprodução, quando a gente fala da parte dos estrópulos, né, eles vão ter os estrópulos classificados como monóicos ou como dióicos. Quando eu falo que eles são seres monóicos, significa que são aqueles que vão apresentar os dois estrópulos juntos, o masculino e o feminino. E quando são dióicos, significa que apresentam apenas um dos tipos. Ou ele vai ter o tipo masculino, ou vai ter o tipo feminino. E agora a gente vai saber um pouquinho de características do grupo das angiospermas. O que é importante a gente saber? As angiospermas agora do grego significa vaso, e esperma significa semente. Então qual que é a novidade? Além de ter vasos condutores, agora vai ter a presença de uma semente protegida, né? Porque o anterior eu falei pra vocês que era uma semente nua. Então elas são as plantas mais evoluídas e que atualmente apresentam a maior variedade de espécies. Além disso, assim como os grupos anteriores, são pluricelulares, formados por muitas células, né, eucariontes, porque vai ter um núcleo, autótrofas, porque também realizam o processo de fotossíntese, são traqueófitas, panerógonos, espermatófitas e cormófitas. O que que isso tudo quer dizer? Significa que vai ter todas as estruturas bem definidas, vai ter raiz, vai ter caule, vai ter folha, e vai ter principalmente uma semente protegida. E aí, além de flores e sementes, então, o que que vai ser a proteção dessas angiospermas afinal? Vai ser a questão dos frutos, né, que é uma estrutura que vai envolver, e que também vai proteger as sementes. E aí, assim como as gimnospermas, que é o grupo que a gente estudou anteriormente, esse grupo também não depende da água pra que o processo de fecundação aconteça. Elas são encontradas em uma diversidade muito maior, porque conseguem habitar muito mais ambientes do que os grupos anteriores, tá? E até mesmo a gente encontra plantas que conseguem se adaptar a algumas adversidades, como é o caso aí dos cactos. O que mais que é importante eu saber? Que quando eu falo aí das flores, elas são formadas por um conjunto de folhas modificadas e que são especializadas para que o processo de reprodução aconteça. As flores, então, são os órgãos de reprodução dessa planta. E uma flor completa desse grupo vai apresentar o quê? Vai ter as partes chamadas de pendúpulo, receptáculo, cálice, corola, androceus e gineceu, tá? Onde a gente vai ter estruturas aí que vão ser caracterizadas por ser a parte masculina e vão ser também a parte feminina. E aí o que mais que é importante eu saber a respeito da reprodução? Que o fruto é bastante importante nesse grupo porque ele vai auxiliar no processo de dispersão de sementes, porque eles apresentam uma reserva nutritiva que vai acabar atraindo os animais. E conforme os animais vão se alimentando, eles vão espalhando, né, partes dessas sementes por diversos ambientes. E por isso é o grupo mais diverso que consegue estar presente em mais habitats. E o que mais que é importante? Que a reprodução desse grupo é uma reprodução sexuada, tá? Que é realizada em três etapas básicas, que são elas a polinização, a germinação do grão de poli e por último a fecundação. Quando a gente fala aí da polinização, o que que é importante? É importante a gente saber que é a parte responsável pela transferência de grão de poli das anteras dos estames para o estigma do carpelo. E esse processo de polinização geralmente conta com a participação de outros seres vivos, o que pode ser aí a participação de alguns insetos, né, que vão acabar carregando os grãos de polis de uma para a outra. E aí, quanto aos seus elementos reprodutores, também é importante a gente saber do gineceu e do androceu, e que as flores das angiospermas podem ser monóclinas ou díclinas, né? Quando elas são monóclinas, a gente fala que é a reprodução bissexuada, díclina é a reprodução unissexuada masculina, e temos ainda a díclina caracterizada por ser unissexuada feminina. E aqui, a gente tem o nosso exercitando aí, resumindo todas as características desse grupo. O que é importante eu saber, afinal, sobre o grupo das angiospermas e sobre o grupo das gimnospermas, né, que são as pontas mais evoluídas em relação aos grupos anteriores. Na primeira questão, a gente tem aí o seguinte, dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas pontas não necessitam de água para sua feculação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água, ou seja, o que foi que possibilitou com que esse grupo não tenha mais dependência da água. O que vocês acham? Nesse caso aí, vai ser a estrutura dos grãos de pólen, que como eu falei para vocês, né, podem vir alguns animais que podem acabar transportando o pólen de um lugar para o outro, tá? E aí, na segunda questão, nós temos o seguinte, na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento de qual dessas partes aí? O que vocês acham? Nesse caso, o fruto, ele vai ser formado a partir do desenvolvimento do ovário, que é uma característica que ainda não acontecia também nos grupos anteriores. Na nossa questão 3, nós temos aí o seguinte, gimnospermas e angiospermas são os únicos grupos vegetais classificados como espermatófitas, né? Ou seja, que produzem sementes. E aí, considerando o curso evolutivo dos vegetais, pode-se afirmar corretamente que a produção de sementes aconteceu quando? Nesse caso, depois do surgimento dos tecidos vasculares, né? Lembra que anteriormente só tinha essa característica, até lá o grupo das pteridófitas. Depois que começou a surgir as sementes, só que de uma forma nua, né? Desprotegida. E depois, no último grupo, no grupo das angiospermas, que elas contam com a proteção do fruto. E por último, nós temos aí o seguinte, as sementes são importantes estruturas reprodutivas que garantem, por exemplo, a proteção do embrião. E essa estrutura surgiu primeiramente em qual desses grupos aí? Nesse caso, no grupo das gimnospermas, como eu acabei de citar pra vocês, né? Anteriormente, não tínhamos essa característica. Então, vocês podem assistir essa aula mais vezes lá na Plataforma Eduque. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto